Fala pessoal, estamos aqui nesse jogo, construa um barco por tesouro, pessoal, nós vamos fazer uma série no meu canal, eu vou analisar e ver os barcos dos meus amigos inscritos, se você quer que eu analise o seu barco, se inscreva no canal e venha participar, beleza? Vai passar um barco, olha isso, cuidado, meu pai, é um barco ou um avião aquilo? Olha aqui, Felipe Truckers, Felipe Caminhões, oh, desceu o caminhão, que legal, olha ele fez uma placa, a placa se mexe pessoal, Que legal, olha isso, olha, escreveu aqui, Deus, ficou muito bonito, tá limpinho o caminhão, hein, tá bonito, olha o escapamento aqui, que legal, muito bonito, tem um risco aqui só, hein, Olha o aro desse caminhão aqui, que lindo, olha os freios, que demais, lindão, lindão, lindão mesmo, olha aqui atrás a caçamba, nossa, muito bonito, isso aqui deve ser pra carregar arroz, feijama, as coisas, E esse outro aqui pra carregar a caixa, né, deve ser, não sei, ah, agora eu entendi, ai, deu, nossa, que bonito, olha, ele já tá lá dentro, dá pra ver ele lá, meu, vamos entrar aqui, vamos entrar, Uh, tá eu aqui, ele e meu dinossauro, que legal, pessoal, nossa, muito bonito, vamos ver aqui, olha pessoal, o volante, nossa, que bonito, ó, dá pra ter um sonzão aqui, nossa, Olha o volante virando, olha o volante, olha o volante, olha o volante, e lá vamos nós, que bonito, vamos lançar, lança no barco, vai, uh, 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 balançando, 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 mas não cai, aqui é nóis, Ó, 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 dando a ré, dando a ré, isso, boa, cuidado, opa, cuidado com a pedra, boa, boa, virou, 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 vira, vira, isso, muito bonito, Olha esse caminhão, pessoal, vira aqui, pessoal, o, 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 ele vira o volante, pessoal, é muito bonito o caminhão dele, Nossa, é um volvo, é, é um volvo, essa marca é um volvo, dando ré, dando ré, uh, muito bonito, parabéns, opa, bateu um pouquinho, cuidado, massa, o caminhão, Cuidado, cuidado, cara, ô, boneco, boa, gostei muito, bora ver o outro aqui, o azul, você quebrou o para-choque aqui, pessoal, depois você vai ter que dar uma ajeitada, hein, Ora aqui, ah, esse aqui é menor, esse caminhão aqui é menor, agora que eu reparei, esse aqui é maiorzão, Ó, 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 esses viram, ó, 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 que lindo esse aro, que lindo, lindo, lindão, ó, ligou os faróis, Eletas, cânia, vai! Isso, tá patinando no gelo, pega isso, pega isso, vamos lá, vamos, vamos, cuidado, devagar, devagar, na maciota, na maciota, na maciota, opa, 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 isso, isso, cuidado, nossa, que perigo, boa, boa, dirigi caminhão, pessoal, com carreta, é difícil, viu, é fácil não, Nossa, lá vai ele, lá vai ele, ó, ó a manobra, ó a manobra, ó a habilidade do garoto, ó, ó a habilidade, hein, vamos ver, vamos ver, vamos ver, opa, vai, vai, cuidado, cuidado, não, é muito difícil dirigir caminhão de carreta, vocês não estão ligados, pessoal, vocês não estão ligados, eu já trabalhei numa fábrica, os caminhoneiros que dirigem carreta, os caras, é muito bom, Muito bom, pessoal, eu gostei, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Eu pretendo continuar com essa série, o que vocês acham? Analisar os barcos dos inscritos, pessoal, quem sabe até pra frente nós fazer valendo Robux, o melhor barco, ganhar Robux, o que vocês acham? Então, por isso, se inscreve no canal, deixa o like, muito obrigado pra gente fazer essa coisa, esse torneio dos melhores barcos Nossa, amortecedor, é um teste, aqui faz testes, pessoal, pra ver se vai dar certo ou não Legal, não, não, não não Tchau.